O que você quer? 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 Sejam bem vindos ao inferno e a mais um episódio de Vegas 2 É verdade, o jogo que era o mais esperado do canal está aqui agora de volta depois de o primeiro episódio que muita gente adorou eu sei disso portanto vamos então aqui avançar esta parte, eu morri ali mais à frente portanto vamos ter que repetir aqui este bocadinho é uma distância muito curta por isso é que eu vou deixar repetir, o gajo agora tem que desmanchar ali é bom foi aqui que a gente acabou no episódio anterior portanto vamos então continuar e vamos usar o nosso revolver especial é este nosso revolver especial a gente devia... não devia ter gaste gaste desta bala mas não interessa a gente vamos aqui, vamos dar a cabo dos gaste todos somos, a gente somos grandes grandes é demais, somos muito bons vamos ganhar e eu espero realmente que vocês estejam a gostar imenso desta série pelo menos as primeiras as primeiras emoções foram boas e eu assim pretendo continuar então agora temos que matar este gaste aqui e eu começo sempre muito mal mas então vamos aqui avançar correndo aqui correndo aqui e matei e matei e matei não, matei agora tenho que proteger os gajos de não sei quem opa 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 opa, vamos não se dar não, 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 não 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 acredito nisto está difícil pessoal, está difícil porque os meus tropas são muito bons portanto a gente vamos lá e vamos matar todos agora pá eu não queria fazer tipo cortes nestas séries de ação porque perde muita piada com cortes depois eu faço partes que vocês gostam de ver portanto eu não vou cortar para passar estas partes porque eu sei que vocês não se incomodam muito de ver venham para aqui já está ah, desarma a porta agora o gajo vai aqui desarmar a gente vai ver aquele bocadinho outra vez desarma essa porra exato, se é isso é preciso tomar um tiro nas cornes, ok ai entra, entra ai vê, olha, olha para eles, olha para eles olha para eles, olha para eles vamos aqui esperar a conversa acabar vamos mandar aqui mesmo na cabeça tou vamos matar vamos esconder-nos aqui trocar de arma avancem 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 isso vai, avança mata esse ai não posso arriscar tanto só ali precisa de ajuda a gente quando eles ficam assim a gente tem que cá vir e as daltos damos-lhes uma vacina e os gás ficam rios locos temos que proteger estes aqui temos que proteger estes aqui tchu 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 e agora avançar e bora laaaa é assim mesmo pessoal, é assim que se luta, é assim que se faz as cenas Isto aqui, estas arcas, eu não vou abrir porque eu ainda não desbloquei um item novo Mas isto aqui, quando a gente desbloqueia um item podemos vir aqui a estas caixinhas E utilizar o item novo como roupas novas e coisas do género Desenhar-los ali para a frente Enquanto a gente se esconde aqui atrás O Vegas 1 não tinha esta definição, ao que parece Porque na capa vem a dizer que tem esta definição nova Eu tenho que ir ajudar aqui o meu parceiro Dar-lhe uma vacina aqui nos tomatinhos E eu morri, não acredito Killer Machine Ai mãezinha, vamos ter que passar outra vez Estava a ver que a gente ia ter que passar aquela parte outra vez Ah não Não acredito nisto Eu acho que afinal pus isto mais difícil do que aquilo que eu esperava Mas está bom assim, assim está realista Exato Eu vou dar aqui um leque de som E eu morri outra vez, pela milésima vez Eu sou muito morredor Vão à frente Ok Vou mandá-los já lá para cima, pode ser que eles consigam ir Ai 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 Eu acho que vi de alguém E matei Uou, está aqui uns breques de som, não sei porquê Vocês avançam lá para cima Onde é que vem isto? Morre Eu não acredito Eu falhei tantos tiros, meu Deus, eu só... E fui eu mesmo que bati aqui na minha cabeça E se parece que não tinha aqui os fones Peço desculpa Eu não sei se vocês estão a ouvir de vez em quando ouvem estes Breques de som, mas eu ouvi Ah, não consegui Vamos mandar-los para ali Oh oh, vem ali um esportinho Oi Lá está, eu agora dou um destes leques de som Ok, assim é que é, mesmo a boss De trás não vem ninguém, tu está a desolhar para onde? Vamos lá, mas é... Estão dois inimigos aí Atrás Eu não acredito que vou morrer aqui outra vez Venham para aqui Ah, yeah, assim é que é E lá está, outra vez este leque de som, eu não sei o que é que se passa Mas eu não vou verificar porque E eu tenho que parar o vídeo E tal como eu disse Eu não vou fazer cortes Pelo menos nestes primeiros episódios Se depois, se eu vir que está mesmo a ficar tudo muito mal Aí está bem, mas por enquanto Vão começar a aparecer aqui muitos Ou não Não, eu achava que sim E é só matar Abre a porta Abre a porta Abre a porta Eu não sei se isto é do jogo, mas eu acho que não Eu não sei se isto é do jogo, mas eu acho que não Ihhh, que esposion Troca de arma Também posso mandar os gajos darem a injeção um ao outro Agora, o problema é quando eles estão mesmo os dois Quando eles estão os dois feridos Aí é que é pior Eu não sei de onde é que estavam a ouvir aqueles tiros Não interessa, a gente vamos aqui avançar Se aparecer alguém já me mata Tem alguém? Ouvi falar É isso, vai lá para dentro Tu também Ok Ok Não sei mesmo porquê que está a dar estes breaks de som Ok, acho que está a correr bem Está a correr melhor do que da primeira vez que eu joguei Também é normal Já tenho alguma experiência A mexer nisto Portanto Estamos a chegar a uma das fases cruciais do jogo Ok Agora é uma das partes mais importantes Temos de desativar aqui esta bomba Mas o nosso episódio de hoje vai terminar por aqui Foi muito rápido E está sem mesmo muito rápido gravar Eu não achei que seria tão rápido Agora ele vai desarmar a bomba E quando ele desarmar a bomba Vem vir Acho que vão vir uns quantos daqui Portanto A gente vamos acabar essa parte E o nosso episódio vai acabar a seguir a isso Porque Exato Tau Agora vamos aqui É Matei Olha como é que o gajo morreu Ah estes são meus E pronto pessoal O nosso episódio vai ficar por aqui Foi um prazer estar aqui convosco mais uma vez Ah Portanto pessoal Se gostaram metam um gosto Se gostaram muito Adicionem aos favoritos Porque isso irá ajudar a divulgar o canal E eu ficarei-vos eternamente grátis Portanto pessoal Obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau